Comissão aprova mudanças na forma como o poder público faz licitações. Educação em duas frentes na quarta-feira da Câmara. Enquanto Comissão Especial mantém debates sobre escola sem partido, educadores em seminário defendem mais apoio ao ensino público. E ainda, Alcântara Maranhão, a difícil negociação do acordo que permite o lançamento de foguetes por outros países na base brasileira. Liberdade de ensino ou aulas tendenciosas? O debate continua na comissão que analisa a proposta conhecida como escola sem partido. Nós ouvimos dois especialistas que têm posições opostas. Quem ganha com escola sem partido? Quem ganha com escola sem partido é a sociedade brasileira. Ganha o país, ganha sobretudo o estudante que vem sendo vítima de doutrinação política e ideológica em sala de aula. Ganham as famílias, ganham os pais que terão os seus direitos sobre a educação religiosa e moral de seus filhos respeitados nas escolas. Ganha a democracia, que deixará de ser vítima da trapaça que vem ocorrendo por meio do uso do sistema educacional para favorecer partidos que disputam o poder na sociedade. Quem perde com escola sem partido? Enquanto o mundo está discutindo a nova revolução industrial, a fronteira do conhecimento, a produção de produtos de fato pautados em criatividade, o reforço da imaginação. O que se quer no Brasil é amordaçar professores e diminuir a liberdade de cátedra, que é um conceito e um princípio que é desenvolvido desde a superação da Idade Média. Então, infelizmente, no Brasil, em vez de a gente estar discutindo o século XXI, a gente está discutindo pautas do século XV e do século XVI. Doutrinação nas escolas Doutrinação é o abuso da liberdade de ensinar, que está garantida pela Constituição aos professores, em prejuízo do direito ao pluralismo de ideias, em prejuízo da liberdade de consciência e de crença, em prejuízo do direito à educação do estudante. Enfim, doutrinação é um abuso de direito que vem sendo cometido nas escolas. Mordaça nas escolas O que significa amordaça ao professor? É proibir o professor de lecionar sobre aquilo que os alunos devem aprender. O que os alunos devem aprender é ciência. O que é ciência? É o que o homem desenvolveu para poder lidar e para poder melhorar as condições de vida perante a natureza. Então, na realidade, a amordaça ao professor significa proibí-lo de dar uma boa aula e proibí-lo de apresentar aquilo que ele aprendeu na universidade, aquilo que ele aprendeu no ensino superior, aquilo que ele aprendeu como um propagador da ciência. Votação do relatório A comissão especial que debate o projeto conhecido como Escola Sem Partido tentou pela sexta vez votar o relatório nesta quarta-feira. Existem dois grupos claros aqui dentro da comissão. Uma minoria que é contra o projeto e que faz de tudo para obstruir os trabalhos e uma maioria que acredita e vota pela aprovação do texto. Essa minoria venceu hoje, nesta quarta-feira, conseguindo obstruir os trabalhos até o início da ordem do dia. Com isso, a sessão aqui acabou suspensa. Do outro lado, a maioria acredita que esse projeto ainda possa ser aprovado nessa legislatura. Em outra frente nesta quarta-feira, educadores saíram em defesa de mais apoio para o ensino público. Representantes de professores, trabalhadores e estudantes participaram na Câmara de Seminário em Defesa da Educação Pública. O evento fez parte do calendário de atividades em todo o país em defesa das universidades e escolas técnicas federais. É o total desmonte da universidade pública praticada por esse governo atual e as ameaças do futuro governo. Segundo as entidades, os cortes de recursos comprometem o funcionamento das instituições públicas e ameaçam a qualidade do ensino ofertado. Eles também se mobilizam contra o fim da gratuidade no ensino público. Tem que ser gratuita, porque isso é um direito constitucional, não é um serviço a ser oferecido pelo Estado. E por que a gente é contra a cobrança de mensalidade? Primeiro, não vai ter nenhum impacto no orçamento da universidade, o impacto é mínimo. Se começasse a cobrar mensalidade, a maioria desses estudantes, e eu me incluo nisso, a gente não teria como se manter na escola, não teria como continuar estudando. Para os deputados que apoiam a mobilização, os acenos do governo que toma posse em janeiro preocupam. A perspectiva é muito preocupante. No entanto, nós vamos resistir, porque a rigor, o presidente eleito montou um ministério muito conservador, incluindo o ministro da Educação, além de conservador no modo de pensar, de ver a educação, defende cortes. Comissão Especial aprova a proposta que muda a maneira como o setor público faz licitações. A contratação de obras e serviços e as compras feitas pelo governo federal, estados e municípios são feitas de acordo com a Lei de Licitações de 1993 e mudanças como a Lei do Pregão de 2002 e o Regime Diferenciado de Contratações, o RDC de 2011. Um novo projeto foi aprovado em Comissão Especial da Câmara para substituir todas essas leis. A proposta adota novas modalidades e procedimentos para as licitações e contratos feitos pela administração pública. O projeto adota, entre várias mudanças, o diálogo competitivo para contratos que envolvam inovação tecnológica. Em vez de apresentar um projeto, a administração vai promover consultas a empresas selecionadas. A fixação do seguro para obras de grande porte em 30% do contrato. O projeto extingue formas de contratação, como o RDC, mas incorporando pontos como a inversão de fases da licitação. A tomada de preços e o convite, que valem para contratos de menor valor. Além disso, a proposta cria o agente de licitação, servidor responsável por todas as fases do contrato e o Portal Nacional de Contratações Públicas, com o registro de todos os preços e normas adotadas pela administração. Criamos possibilidades de registro de preços e contratos, utilizando registro de preços que sejam de outros entes, que uma prefeitura possa usar também um registro de preços do governo estadual ou do governo federal. Se você quiser analisar o preço de uma concorrência em um município pequeno do interior do seu estado, você vai poder fazer. Se alguém tiver com um sobrepreço, ou existe, na verdade, indício de corrupção e de sobrepreço, você pode comparar os preços contratados em uma cidade com outra cidade. O plenário aprovou, por 300 votos a 46, projeto do Senado que favorece as prefeituras. Pela proposta, os municípios poderão receber transferências de recursos do governo federal ou estadual e fazer empréstimos, mesmo que não tenham reduzido despesas com o pessoal que estejam acima do limite legal. A matéria segue para a sanção presidencial. Na área de negócios e imobiliários, foram aprovadas emendas do Senado ao projeto que trata do dinheiro que o mutuário tem a receber quando desiste de comprar um imóvel. A proposta também será encaminhada para a sanção do presidente da República. Ao final de encontro com o articulador político do novo governo, líder do PSDB, diz que partido não deve participar do governo Bolsonaro. Estamos conversando com todas as bancadas. Esse foi o momento com o PSDB, que é um partido que tem um legado muito importante para o país, que deu grandes contribuições para avanços que o Brasil já fez. E nós vamos convidar o PSDB para, sem nenhuma imposição, que eles participem desse esforço de fazer com que o Brasil volte a crescer, que o cidadão e a cidadã brasileira possam sair às ruas em segurança, que a família se sinta protegida no Brasil, que as oportunidades de emprego e renda apareçam. E, para isso, nós vamos ter que fazer modificações muito profundas. O PSDB tem uma posição, na minha opinião, muito simples. Não deve participar do governo, não deve ingressar em nenhum ministério. O PSDB deve se colocar exatamente na contribuição dessa reforma do país que precisa. Nós precisamos ajudar o Brasil com essas reformas que estão aí. Se a pauta do presidente Bolsonaro for essa que foi colocada e prometida, terá o PSDB, obviamente, como parceiro. Por unanimidade, o Conselho de Ética da Câmara decidiu arquivar a representação do PSL contra os deputados petistas Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, Paulo Teixeira, de São Paulo e Vadidamus, do Rio de Janeiro. Os parlamentares foram acusados pelo PSL de terem agido de má fé ao apresentar, em julho deste ano, durante plantão judiciário, um pedido de habeas corpus para libertar o ex-presidente Lula, preso em Curitiba. O relator pediu o arquivamento por considerar falha a representação do PSL, que não teria especificado a agressão ética cometida pelos deputados. Não achamos nenhum fato importante que sejasse na cassação dos deputados. Por isso, nós fundamentamos o voto para que fosse arquivado esse processo. Foi dito, até por alguns colegas, o fato de ser desnecessário o momento que a gente está vivendo, entrar com esse tipo de representação, mas que a gente, com bom senso, com diálogo, e conversando com os pares, tivemos uma maioria esmagadora para o arquivamento desse processo. Lançamento de foguetes na base de Alcântara, no Maranhão, por outros países. Por que é tão difícil fechar um acordo? Acompanhe o debate. A Agência Espacial Brasileira quer que o centro de Alcântara participe do mercado mundial de lançamento de satélites. Nós estamos falando de um mercado de 383 bilhões de dólares por ano. Esse é um mercado muito significativo e que o Brasil tem, até pelo seu posicionamento do seu centro espacial, ele tem uma vantagem competitiva para explorar esse mercado, para entrar dentro desse mercado. A Comissão de Relações Exteriores ouviu explicações sobre um acordo com os Estados Unidos que é considerado essencial para permitir o uso comercial da base. É o chamado acordo de salvaguarda. Qualquer foguete hoje do mundo tem algo de 1%, 0,5%, 2% de tecnologia americana. O que os americanos estão querendo é uma proteção à sua tecnologia. Uma proposta de acordo foi rejeitada pela Câmara em 2001. Na época, os deputados avaliaram que ela feria a soberania do Brasil. O representante do Ministério das Relações Exteriores garantiu que o acordo atualmente em negociação leva em conta as preocupações do Congresso. Mas o texto ainda gera dúvidas. Há a possibilidade, segundo, digamos, a minha compreensão no momento, dos Estados Unidos vetarem unilateralmente determinados lançamentos. O deputado quer que a comissão continue acompanhando a negociação do acordo. A proposta deve ser encaminhada ao Congresso em 2019. E esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Música 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 Legenda Adriana Zanotto